Adolescentes Ainda estão gravados em nossa memória Os bons momentos que curtimos muito Ainda estão gravados em nossa memória Amigos de outrora A gente nunca esquece Mesmo passando o tempo Que nos envelhece Essa é a grande amizade Repleta de emoções Vai ficar pra sempre Em nossos corações Essa é a grande amizade Repleta de emoções Vai ficar pra sempre Em nossos corações Um amor sincero Amor inocente Sem preconceito Sem outra intenção Ficou plantado No peito da gente Enraizado em nosso coração Ficou plantado Ficou plantado No peito da gente Ficou plantado Ficou plantado Ficou plantado Estamos querendo Estamos querendo Dessa vez Relembrarmos Melhor ainda Usando trajes Da época Anos 60 e 70 Aqueles que puderem Venham vestidos Com traje da época Pra melhor Relembrar aquela época Boa Aquela época gostosa Do nosso tempo Tá bom Então Gente Também Nós teremos Uma surpresa Muito agradável Nós não vamos revelar Né Zé Né gente Mas vocês vão ter Uma surpresa Agradabilíssima A respeito de carnaval Não deixe de comparecer No nosso sexto encontro Eu queria muito pedir Os amigos Que já fossem Confirmando com o depósito Pra nosso controle Inclusive Perante ao Manto Verde Muito obrigada Pessoal Estamos tratando Com o carinho de sempre Com amor E com muita seriedade Essa nossa Nosso evento Esperamos vocês Mais uma vez Para que façamos Uma festa De arromba Uma festa Que Relembre Que nos tragam Boas recordações Vamos celebrar Juntos Vamos que vamos Aguardamos vocês E obrigado Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL